Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca Pense bem, pois é um dia especial Eu sei que não é sempre que a gente encontra alguém Que faça bem e nos leve desse temporal O amor é maior que tudo do que todos até a dor Se vai quando olhar é natural E eu sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma, me traz forças pra encarar Tudo Vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma, me traz forças pra encarar Tudo